Qual o nome da senhora? Maria Gonçalves de Oliveira Ô dona Maria Gonçalves, a paz A paz Só mora onde filhinha? Em Porto Ferreira Porto Ferreira? É, lá perto de Ribeirão É longe né? O que que acontece? Por que você tá chorando aí filhinha? É porque eu não enxergava há 20 anos Depois da oração eu peguei enxergada e sabista Gente, olha isso gente Essa mulher não enxergava há 20 anos Por isso que a senhora tá chorando aí, é? É por isso Só tá enxergando bem? Eu tô enxergando tudo Tudo? Tudo Já tá me vendo aqui? Tô, ó Sua gravata é azul Ó, tá enxergando isso lá Gente, é maravilhoso que o nosso Deus fala Mais uma enxergando aí, ó Ô bispo Jorge Oi filhinha O médico tá cansado de falar pra mim Que assim, o olho tava seco Que tava morto Que eu não enxergava mais Peraí, peraí O médico falou que o olho da senhora tava morto Tava seco Seco? É Olha só Aí eu pergunto Jesus pode ou não pode restaurar as vistas? Jesus pode O médico falou O médico não mentiu Ele falou O olho da senhora Tá seco Tá seco Não bota mais Tá morto A senhora não vai enxergar mais E no entanto Deus tocou E a mulher voltou a enxergar Gente Os milagres da Bíblia Estão acontecendo hoje Valeu a pena Só ter vindo aqui hoje Valeu mais do que a pena Muita pena Valeu muito Muito Mas a senhora não ficou com preguiça de sair da cama não? Com frio desse? Não Eu vim sábado pra cá Eu tô aqui Deus de sábado Esperando Só tá desde sábado Desde sábado Gente Olha a fé dessa mulher Esperando os milagres Olha a fé dessa mulher Por isso que ela foi curada Por isso que Deus restaurou a vista dela Olha a perseverança dessa mulher Glória a Deus Que coisa maravilhosa Filhinha Deus é bom, né não? Deus é maravilhoso É Tá enxergando tudo, né? Tá enxergando tudo Olha, gente Eu fico imaginando Eu tapava assim, ó Eu não enxergava nada Olha lá Tampou, olha lá E muitos médicos desenganou, né? E eu pensava que era por causa de um tumor que eu tinha no cérebro Eu tinha tumor no cérebro Então foram vários que desenganaram a senhora, então? Foi, muitos Oito ou mais Porque que eu lembro Mais de oito? Que eu tive fazendo tratamento em Ribeirão Mas não adiantou Adiantou pro cérebro Curou Jesus curou a dor da cabeça Jesus me curou De tudo E eu tô bem E agora Restaurou sua vista, né? O meu netinho de seis anos Olha pra mim E caçou E eu falo assim Ai, vó Você não enxerga Eu falo Mas eu vou enxergar ainda Então hoje você vai chegar pro seu netinho e falar assim Ó, a vó tá enxergando É tudo agora É tudo agora É, Deus poderoso Vem cá, filhinha Pegou o peixinho e já tá prosperando É, Deus poderoso Vem cá, filhinha Além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Ó, as duas não enxergavam e foram curadas aqui As duas, gente Você vê O tempo dos milagres não passou Não passou O tempo dos milagres é hoje Quando nós falamos de milagre urgente Hoje é terça-feira do milagre Milagre urgente Olha que maravilha Deus abençoe vocês, tá filhinhas? O tempo dos milagres é hoje